Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e vamos continuar aqui com a nossa campanha de Reward Somos sendo atacados Oh God Ah, Fabio Come on, my man Come on, my man Come on, my man Vai pra cá Já vai dar tempo Oh God Fabio, cadê você? Meu cara Você não entrou no range? A gente vai entrar Tá, coisa feia Eu sei, meu querido Me atiro pra tudo quanto é lado aí Corre gritando Uou, já tomou um headshot ali É isso Tentando ajudar os caras aqui É isso Thank you Deixa eu só olhar uma coisa Doente transhumanista Quer saber? Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Ele tem ótimos trends aqui Socializar, intelectual e tudo mais Medicina também bem alto Tudo mais Fabricar Seria interessante Mas O fato dele ser doente Não vale a pena Ele vai ficar doente toda hora É uma porcaria isso É uma porcaria isso Não quero capturar Eu poderia capturar Eu poderia capturar E soltar É, então eu vou fazer isso Vou capturar e soltar Isso vale a pena E isso vale a pena Fábio comando Bolsa Tá completamente com fome Tá todo cara Uau O Fábio tá com muita fome Sério O humor dele tá lá embaixo Tá com risco de As coisas não saírem da maneira que a gente queria O que você tá fazendo? Tá cuidando do cara? Pera, é isso mesmo? Por que você tá cuidando do cara? Você não é médico Você é médico? Ah, o Fábio é médico também Ele realmente precisa comer o Fábio Fábio realmente tá com fome Não foi isso Ok, vocês estão indo embora Ok Pra comer alguma coisa o Fábio Não Não Pelo amor de Deus Não fiz isso Corrigando a Esvangarda E Posso mandar pra você comer de novo? Não precisa fazer isso Tá bem Seria interessante você Só vá fazer o que você tem que fazer Descansa Quem pegou a infecção Ok Não sei o problema Esse cara Se ele sobreviver Tá bom Se ele não sobreviver Enfim, desvarei desse Uau Olha o estrago que esse cara tá A infecção leve Provavelmente a chance dele Morrer É que eu vou soltar esse cara É que eu... A gente que ele não for solta No meio da... Ok? Passando, não sei o que Envolve o ensaio No meio da... Se viajar pra nave E deixar uma levada pra fora Da chegada do lado Ok É que eu... Mas eu não vou fazer isso Por que? Eu não entendo. Por que você come comida crua? Você tem comida aqui, tem refeição simples. WTF? Tem uma coisa muito errada, de verdade. Tem uma coisa muito errada. Política, comida. Comida simples. 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 Eu sinceramente não sei. Eu sinceramente não tenho. O que eles estão comendo comida crua? Não faz sentido do negócio. Olha isso. Eu acho que, pelo amor de Deus, não faça isso. Como que eu... É uma mínima ideia. É uma mínima ideia. Talvez eu devesse... Adicionar tarefas de refeição boa. Mínima aqui, certo? Refeição boa. Refeição simples não está sendo suficiente. Ok, legal. Alguém poderia carregar essas coisas, né? Interessante também. Deixa eu fazer isso... Isso. Para que essas coisas não percam. Alguém, por favor? Não? Alguém? Bruno? Você pode... Carregar? Você pegou e guardou para você, né? Não era bem isso que eu queria fazer. O nosso hall aqui... O que ele poderia fazer? É o Bruno mesmo. Tá vendo? Faz isso, né? Faz isso. Faz aquilo de colapso? O que está acontecendo, Fabio? Ele está com fome, né? Está com fome. Vem comer isso aqui, vai. Tomando. Cara, ele está muito lento. Por que ele está tão lento assim? O Fabio ficou irritado. O que você está fazendo agora? Oh, meu Deus. Bruno, toma mano. Obrigado, Sofia. O que você vai fazer? Vai comer. Ok. Só me pergunto. Comer me parece uma melhor atitude do que destruir as coisas, sabe? De verdade. Por que ninguém usa a fucking mesa, né? A mesa ali é totalmente um enfeite. Aparentemente. Tem um monte de madeira aqui, um monte de coisa para ser construída e ninguém não construiu nada. I don't know. O lugar estranho. O nosso está correndo as coisas. Vou colocar o Bruno aqui para três. Oh, deixa ele fazer as outras coisas. Seria maravilhoso que vocês construíssem. Ah, o que é o Fabio está fazendo? Durante uma dor. Yay. Ah, você poderia... O que é isso? Eu estou achando estranho. Por que você está tão lento e come mão? Você é ágil, na verdade. Gentil. Saúde. Está desnutrido. Ok. Deixa eu entender por que esses caras estão desnutrindo. O que desnutrição faz? Desnutrição leve. Por que? Consciência menos 10. Taxa de fome mais 60%. E 36% de desnutrição. Sinceramente, não entendo. Tenho a mínima ideia. Por que ele ficou desnutrido. Ou qualquer coisa desse tipo. Os painéis estão quase ficando prontos. Isso é maravilhoso. Essas baterias estão montadas. Isso é bem bom. Por isso de passagem. Seria interessante. Talvez ter outras duas aqui. E ter um interruptor. Perdão. Faltando o que para essas coisas serem construídas? Alguém que construa? Será que eu zoio isso? O meu construtor. Aqui construiu. Ok. Descrito terminado. Perfeito. O Asp deveria estar construindo. E o Fábio Siqueira. Nova atrás. Como você é agricultor. Talvez. Fosse bom habilitar você. Para ser o principal construtor. Você cozinha. E você cozinha. Não parece. Não parece ok. Deixa o Fábio. Na maior parte cozinhando. Eu acho que você vai fazer. Quais são de jeito. Fazendo as infeções simples. Por favor. Ninguém fez isso aqui ainda. Isso aqui é a principal coisa que nós temos que fazer nesse momento. Onde o Asp? O Asp na verdade. De fato. Eu realmente preciso daquilo ali. Aquilo ali é o principal. Não falta componente. Não falta aço. Por favor. Termine isso aqui. Porque se não. Todas as minhas comidas não vão estragar. E simplesmente não vai fazer sentido. Olha. Falta mais aço. Meu Deus. Agora os componentes. Não fale maldito. Aço o componente de novo. Não fique destruindo meus componentes. Não é legal o Asp. Sério. Não é nada legal. Cinco de construção só. Pelo amor de Deus. Não fale. Ahn. Será que eu vou conseguir manter esse lugar aqui a menos cinco graus Celsius? Eu acho que não. Eu acho que eu preciso de duas. Eu sinceramente acho que eu vou precisar de dois... Refrigeradores aqui. Vou ficar de olho. Por enquanto tá caindo. Mas tá em menos quinze. Seis cem. Vai ser o suficiente. Treze, doze. Ok. Tá indo. Seria interessante talvez... É. Comida... Comida não tá faltando. Mas talvez fosse interessante caçar esse... Doce de chance de atacar quando prejudicar. Não quer. Doce de chance é uma chance bem baixa. Tá conseguindo com sucesso. Legal. Tá ligado por enquanto. Então por isso que essa bateria também tá enchendo. E uma vez que essas baterias encheram eu vou desativar isso aqui. O clube de larejo tá passando por perto. Tá ok. Ninguém aparentemente tá feio de fazer isso aqui. Olha as sucesso que estão sendo feitas. Tudo bem. O Asper agora tá priorizando as sucesso. Isso é bom. Eu vou caçar o Fábio. Vou ficar de olho nisso. O que ele vai pra tão perto, né? Ele desistiu de caçar no meio do caminho. Resolveu ele recusar. Tá. Pera aí. Por causa disso aqui, né? Vamos colocar o detalhe. Eu acho que eu consigo fazer o mínimo máximo. Apesar de cozinhar tá ok. Não. Eu não consigo fazer o mínimo máximo. Não consigo. Acho que a Kiruela... Não. 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 É. Eu vou ter problemas com esse cara aqui. A gente sempre vai fazer isso. Porque como eu não tenho o mínimo de refeições aqui. Ele vai vir, vai cozinhar e depois ele vai sair pra caçar. Não é uma boa rotação. Talvez quem tenha que caçar e quem tenha que cozinhar saem de uma pessoa diferente. Eu tenho quase certeza que era possível você tá o mínimo e o máximo. Uma quantidade mínima e uma quantidade de máximo pra começar a trabalhar. Mas eu acho que talvez isso seja um mod e um mod que não está instalado. Ok. Boa, Fábio. Pelo menos agora com a maior refeição, né? Não ficou ali de bobeira. Ok. Tem que um. Isso no céu. Agora o Fábio vai voltar. Vai cozinhar de novo. Olha só. Espartejar a criatura. Perfeito. Até aqui. Legal. E ele vai vir... Falando nisso, qual a temperatura aqui? É. De fato, eu não estou na temperatura negativa ali. É. Como eu pensei. Então, vamos colocar outro refrigerador aqui. Ok. Wasp, por favor, priorize esse projeto aqui. Sinceramente, eu não sei o que você está fazendo. Mas aquele projeto ali é o principal. O que está acontecendo? Propulsão do que? Ah, fala sério. Por que esses caras... O colapso... Eles estão colapsando tão rápido. Basicamente, por causa disso aqui. Escuridão e interior apertado. Não está fazendo nada bem com isso. Falando em escuridão e... Interior apertado. Eu já passei os fios, só não passei os fios elétricos. Não, não. Não, aquáticos, por favor. Cabo elétricos. Thank you. Eu acho, por favor, faço isso aqui. Falta as fontes, o que você está fazendo? Não, 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 não. Por favor, priorize isso aqui. Isso aqui é a nossa comida, meu querido. A comida aqui é uma coisa cara. Ok. Três componentes. Perfeito. Vai me faltar componente daqui a pouco. Hello there. Não fale. Ok. Boa. Perfeito. Agora isso aqui vai ficar menos simples. Maravilhoso. Agora isso aqui não vai estragar mais. Não vai estragar. Está continuando. Perfeito. Legal. Duas coisas estão enchendo. Só com uma turbina a vento. Isso é maravilhoso. Eu decidi colocar a próxima pesquisa, né? A próxima pesquisa vai ser cervejaria. Acho que cervejaria é uma boa coisa. Sinceramente acho. Inclusive, eu preciso aqui setar a produção. Não a sobe local de fábrica. Local de fábrica é bem interessante. Ainda sobra um lugar. Um, dois, três. Perfeito. Nisso aqui eu vou colocar tarefas de produzir. Não molotov, não stones, nada disso. Vou fazer a de fuma. Vou fazer a TT. Eu só não sei quem vai fazer. Mas está ali. Eu acho que fica em fabricação. O Asper, ele tem alguma vontade de fabricar as coisas. Na verdade, a pedra funciona muito mais. Ah, bloco de pedra também é fabricação. Isso não é bom. Tá, eu vou colocar você como prioridade, tá ok? Tá, eu vou colocar você como prioridade, tá ok? Ok. Vou colocar todo mundo. Talvez, ter alguma chance de fazer. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho fumo em lugar nenhum, né? Eu tenho um núcleo, o núcleo tá ok, mas eu não tenho fumo. Eu realmente acho que não. Perfeito. Agora, esses lugares aqui tem energia, que é maravilhoso. Obviamente, você falhou na construção de um monte de lugares aqui, que é uma porcaria. Essas baterias aqui estão enchendo, deixa elas encherem. Não consumo tanta energia. Galera, seria bem interessante começar a trabalhar nos locais de defesa. De verdade. Inclusive, nós vamos começar a pensar nisso, sim. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar isso aqui. Normalmente, tem que fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Talvez deixar essa parte aqui aberta, isso tá ok? É, acho que a primeira... Parte... Talvez fechar isso aqui também faça sentido. Fechar isso aqui também faz sentido. Esse colapso grave. Bruno, o que que tá acontecendo? Você tá com fome? Você tá indo dormir? Seria talvez interessante você comer alguma coisa antes. Você... Você deve ter uma refeição na sua mão, não? É, drop isso aqui e você come isso aqui mesmo. Antes que dê algum problema. Uau, olha como ele demora pra se alimentar. Ok, agora vai descansar. Perfeito. Legal. Sua câmera é normal, que é interessante. O pobre... 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 Cama normal... Provavelmente ajude. Experimentando dor aguda por causa da... Intoxicação alimentar, né? Muito feio. Quarto horrível. Dorme no frio. Etc, 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 etc. Ah, não tá tão frio assim. 12 graus, pô. Por enquanto, expectativas muito baixas estão segurando isso aqui, né? Mas eu não sei até quando a gente vai conseguir... Sustentar isso. Ah... Eu preciso fazer uma área... Pra que esses caras consigam comer por aqui. Um lugarzinho pra... De jantar, meu. Não... Confesso que eu esqueci desse pequeno detalhe. Eles não tão pegando a refeição aqui, trazendo pra cá e comendo. Eles tão comendo em qualquer lugar. Eu não sei. Isso tá meio zoado também. Eles deveriam priorizar sempre comer na mesa. Tem uma mesa. Certo? Tem uma mesa. Então por que que não prioriza comer na mesa? Não faz, não faz. Não sentiu. Não faz, não sentiu. Lápis leve. O que? Ah... O que é isso? O que é isso? Não tenho a mínima ideia. O que é isso? O que é isso, Ambrosia? Produz Ambrosia. Ambrosia é uma frita deliciosa. Produz no próximo humor. Ah, interessante. Legal. Então, vamos escolher isso aqui. O que é fácil assim? Então, maravilhoso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Lembrando que se você quiser participar da Colônia, deixe aí nos comentários o seu nome, tá? Eu sempre venho pro último episódio, pego o último nome, a última pessoa que pediu pra participar. Enfim, isso não vai mudar. E espero que vocês tenham gostado. Mais um comprador de vocês comigo. Aquele... Eu vou fazer um qualquer bloco, te quero. Não sei o que é interessante. Vou fazer a TT. E talvez... Meu nome é o Waka. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.